As pessoas associando que essa questão de queimar a pele e precisar passar filtro solar tem a ver com a presença dos óleos vegetais na alimentação e não é uma real necessidade da pele precisar passar protetor para não se queimar. Você conhece alguma coisa sobre isso? Sim, bom, vamos lá. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre o sol também, e aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo no benefício do sol e na questão do protetor. Mas eu não cheguei a pesquisar a fundo de novo, mas eu lembro que não tinha trabalho mostrando essa relação de óleo vegetal com queimar. Mas isso é uma coisa frequente que a gente ouve na comunidade, de que quando a pessoa muda a dieta, tira óleo vegetal, ela queima menos quando ela está exposta no sol. Então, isso parece ter uma relação importante, faz sentido, porque, como eu tinha falado, os óleos vegetais são, na maior parte, são gorduras poliinsaturadas, tem bastante ômega 6, ômega 9, que isso às vezes entra na estrutura celular. Então, a gente está colocando essas gorduras na camada da célula, num lugar que vai ficar exposto. E aí a gente vai ter radiação solar, é um óleo delicado que pode oxidar, e isso pode gerar mais, vamos supor, coisas oxidantes, estésio oxidativo na célula. Então, assim, isso só tentando criar um racional de por que isso teria relação. Mas parece que sim. Aí quando a gente fala de filtro solar, isso eu vou discutir um pouco melhor também, mas, assim, quando a gente fica... Queimar a pele não é bom, tá? Então, a gente sabe que se você fica no sol demais e você queima, isso está associado a um aumento da incidência de melanoma, por exemplo. Mas você tirar a exposição solar, a gente sabe que aumenta a incidência de outros tipos de câncer. Então, assim, o sol, numa dose adequada, ele é protetor, até para melanoma, se você não queimar. Então, o ideal da exposição é você se expor ao sol sem ficar vermelho ou sem queimar. E a gente vê isso, e aí eu acho que vale a pena você até... Assim, para todo mundo que quer fazer um teste, você tira e você vê se você queima menos. Então, em geral, queima menos, tá? Isso, para mim, funciona também. Hoje eu acho que eu consigo me expor bastante ao sol sem ficar queimado e vermelho. Também você consegue construir uma exposição, né? Então, quanto mais tempo você vai gradualmente se expondo, seu corpo vai se adaptando, colocando mais melatonina, você vai ficando mais queimado, bronzeado, você consegue ficar mais tempo no sol. Mas eu acho que faz sentido, sim. E o filtro solar é isso. Ah, vale a pena deixar? A maioria dos filtros solares, eles têm um monte de produto químico que até um tempo atrás a gente achava que não absorvia. Aí começou a sair trabalho mostrando que esses compostos que a gente não sabe bem o que faz no corpo, que normalmente é coisa que vem do petróleo, saía na urina também. Aí gerou até um medo na comunidade, que falou, pô, então tem um monte de coisa aí que a gente está passando na pele, que a gente achava que não absorvia, mas absorve. Eu não gosto. Então, hoje eu abandonei quase que 100% o filtro solar. E quando eu preciso, assim, acho que eu vou fazer uma exposição muito grande do sol, que eu acho que eu vou queimar, eu tento usar algum filtro que seja uma proteção de barreira mais física, né? Então, seja tipo um óxido de zinco. Eu até vi no Instagram esses dias que saiu uma marca, acho que chamava Ozu, que essa é a ideia de ser meio natural, uma proteção física sem essas coisas de petróleo que a gente acaba absorvendo e pode ter um efeito metabólico ou até associado com câncer no corpo. Então, eu acho que faz sentido. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar passando filtro solar toda hora. E eu vou falar mais disso depois no sol. Mas acho que é isso, né? Pô, perfeito. Bom saber. Eu confesso que eu sempre odiei passar filtro solar também. Eu, sei lá, uso ou camiseta de manga comprida ou aquelas coisas de UVA, assim, tudo mais. Mas protetor eu sempre evitei. Eu sempre fiz, assim, isso que você está falando, de exposição, de, sabe, não pegar o meio-dia antes de pegar as nove da manhã e construindo a resistência da pele. Exato. Faz sentido, sem dúvida. É assim, você é surfista. Então, sei lá, você pega um dia de sol e você está um tempão de surfar. Você vai ficar lá várias horas no mar. Pô, não é legal você ficar o tempo inteiro exposto e sair vermelho e queimar. Então, pô, tenta usar a barreira solar ou barreira mecânica, como você falou, camiseta, boné, sei lá, alguma coisa assim. Ou, e aí, no lugar que vai ficar exposto no rosto, você pode passar alguma barreira, tipo um hipoglose, o óxido de zinco ou esses que têm ovos que não têm composto químico. Agora, não, você vai passar uma temporada surfando. Você vai ficar se expondo gradativamente ao sol, provavelmente, e no fim, você não vai mais precisar de protetor solar em momento nenhum.